Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais vídeos de novidade do Free Fire Lembrando que ontem e antes de ontem a gente não postou nenhum vídeo Hoje é dia 26 de novembro, são exatamente agora 7 horas da manhã, tô gravando agora, cara Deixei pra gravar somente agora, tô na minha conta secundária aqui, entrando nela aqui na conta secundária aqui do servidor brasileiro Pra ver se tem alguma novidade, né mano? Hoje dia 26 de novembro, terça-feira, cara Não chegou pra gente ainda nenhum dos modos, nem o Cabeça Grande e nem o Contra Squad Coisa que chegou no servidor latino-americano e pra gente ainda não chegou, mano Só chegou esses descontos aqui que a gente já tinha visto, a Caça de Dois de Ossos Mas os modos não vieram ainda para o Brasil, né? Mas mesmo assim, ó, pode ver aqui, ó, ainda não chegou nenhum dos modos Somente a hora do Rush que vai abrir, que abriu ontem, né? Segunda-feira E já fechou também, que lá só funciona durante a segunda E não teve nenhuma novidade Mas a novidade principal que tá todo mundo aguardando É o novo Diamante Royale, né? Diamante Royale Que tá faltando aqui, ó Olha só, cara, essa animaçãozinha é muito legal Tá faltando apenas 17 horas no momento da gravação desse vídeo Pra trocar aqui e vir o novo Diamante Royale, né? Esse aqui é o pacote Titã E a próxima será a Titã Prateada, né? Que é a feminina dessa skin aqui, mano E já tem o clipezinho dela aqui Que é isso que a gente vai passar aqui e mostrar pra vocês aí, beleza? Então deixa eu tentar pôr ele aqui na tela Olha que da hora, mano Olha só que bacana, velho E a gente pode ver, mano, que essa skin, ela é meio robótica, né? Bem o estilo assim que a Garena gostava de trazer antigamente essas skins, né? Você tá vendo aí, ó? Ela é bem... Aí, ó Caraca Silver Titan Não sei o que lá Dia 27 de novembro Chega dia 27 de novembro, né? Eu vou deixar o link, mano Pra você, caso você queira assistir O link do canal principal aqui do Free Fire Aí embaixo na descrição Pra você ir lá e assistir o vídeo direto lá, né? Além disso aqui, galera Deixa eu tirar ela daqui Além desse clipe aqui também Vamos falar também aqui a respeito dos novos personagens, né? Eles mostraram no Facebook da Garena Do Garena Brasil Eles mostraram dois novos personagens É a Angela e o Álvaro Além também do Pet Robô Outra vantagem também do vídeo É que eles postaram também lá no Instagram já No Facebook eles postaram só a imagem E falando lá, né? Que tava pra chegar Os novos personagens e tal Que não ia ser só um Mas ia ser dois personagens Mas também No Instagram eles deram mais spoilers Sobre esse novo Pet Que é o Pet Robô Que ela vai aumentar a durabilidade da parede de gel Já que você na hora que você tá lá na trocação O cara começou a rajar o seu gel Que você viu que ele vai quebrar Porque agora dá de ver, né? Quando vai quebrar o gelo Você lança a habilidade do Petzinho E ele segura ali mais um tempo O gelo Essa parte é bacana, mano Achei legal Só uma outra novidade Que vem também junto Que eles falaram lá É que as habilidades dos Pet Você vai poder trocar De um personagem pro outro De um Pet pra outro Vamos supor, por exemplo Eu gosto muito do Shiba Então se eu quiser usar A habilidade do Pet Robô Que é segurar o gelo No Shiba vai dar Vamos supor Ah, eu não quero o Shiba Eu não gostei do Shiba Eu não gostei do Panda Eu quero usar um novo personagem Mas eu gosto da habilidade do Shiba Por exemplo Que é descobrir o Itaú O Cogumelo, né? Então eu posso passar a habilidade Do novo personagem Do Shiba Para o novo Pet E vice-versa, mano Pode trocar as habilidades Isso é legal Outra coisa também Que eles falaram Aí já foi nos comentários Lá na página do Instagram É que um usuário Perguntou Sobre o quarto slot E o Free Fire Oficial O Brasileiro Respondeu Dizendo que vai sim Ter o quarto slot Nessa atualização Fora isso Que ainda tem Um novo mapa Nova ilha de treinamento E tudo mais Mas o que você acha Galera Essas atualizações Será que você vai melhorar? Uma coisa que eu estou vendo Galera Nessas atualizações É que o jogo Vai ficar mais pesado E vai aumentar De tamanho Isso quer dizer Que quem tem celular fraco Vai pro saco Mas vamos lá Galera Comenta aí embaixo O que vocês acharam Desse novo diamante royale Do novo pet Dos novos personagens Beleza É um videozinho curto Só pra não ficar sem vídeo E logo mais Depois das 11 horas da manhã Eu vou estar trazendo Outro vídeo Mostrando já Nos detalhes O diamante royale A skin Como que ela é As partes dela Beleza Então se inscreve aí E ativa as notificações Pra você não perder Tá bom? Eu sou o Marcelo Aponte Ficam todos com Deus E eu fui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.